Oi Eli, boa noite, boa noite pra você. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Olha só, amanhã na capital, a previsão é de tempo parcialmente nublado, tem previsão de chuva aqui na ilha a qualquer momento. Os termômetros variam entre 24 e chegam até os 29 graus na máxima. Agora na cidade de Porto Franco, região mais ao sul maranhense, o clima lá pra amanhã, terça-feira, é de tempo parcialmente nublado e lá tem possibilidade de chuvas isoladas. Os termômetros marcam a mínima de 23 e a máxima pode chegar até os 30 graus. E pra gente encerrar, vamos à cidade de Nina Rodrigues. O sol aparece entre nuvens, tem possibilidade de chuva o dia todo lá na região. Os termômetros marcam a mínima de 23 e a máxima chega a 31 graus e a previsão é de 26 milímetros de chuva lá na região. É isso Eli, boa semana pra todo mundo e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! E aí